Eu tentei descobrir os teus mistérios Fazer de tudo pra você levar a sério Aqueles dias sem dormir me fizeram pensar Que todos os segredos da vida estavam em teu olhar Os dias passam e eu aqui sem ter você Levanto a cabeça, sigo em frente Tentando entender o porquê de todo esse medo Teus receios Então me diga o que fazer O meu sentimento reflete no peito e no coração Então bate a saudade, tristeza invade Trazendo a solidão É inevitável, incontrolável Pois já é teu o meu coração É inevitável, incontrolável Aqueles dias sem dormir me fizeram pensar Que todos os segredos da vida estavam no teu olhar Os dias passam e eu aqui sem ter você Levanto a cabeça, incontrolável Levanto a cabeça, sigo em frente Então é inevitável, incontrolável Pois já é teu o meu coração Pois já é teu o meu coração Pois já é teu o meu coração Pois já é teu o meu coração